Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para a gente trabalhar o que? É literatura, para nós conhecermos novos autores, novos personagens, novos lugares e aquilo que vocês já estão acostumados, que eu sempre digo, podermos viajar sem sair de casa, sem sair do lugar. A literatura nos proporciona esse tipo de coisa. Não é maravilhoso quando a gente consegue entrar nesse mundo da literatura e descobrir tantas coisas que a literatura pode nos mostrar? E para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Você tem o hábito de ler poemas? Poemas. Você é uma daquelas pessoas que tem livros de poemas em casa, que gosta de fazer a leitura desses poemas? Então, você gosta de poemas? Se você tem o hábito de leitura, às vezes você pode gostar, mas gostar mais ou menos. Ou você lê o poema e não gosta, mas tem pessoas que gostam realmente de poemas. A maior parte da literatura das pessoas são os poemas. E será que você é uma daquelas pessoas que gosta de escrever poemas? Eu costumo dizer que existe uma fase da nossa vida, uma fase da nossa vida, que todos nós escrevemos em algum momento um poema. Nem que fossem poucos versos, mas a gente escreveu algum poema, nos arriscamos ali escrevendo, nos arriscamos como sendo autores de poemas. E se você gosta de poemas, será que algum poema marcou a sua vida? Será que nesse período aí, da idade que você está para trás, será que algum poema marcou a sua vida? Será que alguém te entregou um poema e isso fez com que você gostasse dos poemas? Será que você entregou o poema para alguém e isso marcou a sua vida? Então, é bem interessante a gente voltar no tempo e pensar sobre esses poemas. Confesso para vocês que tem um poema que eu não lembro mais, The Core, o poema chama-se Natal. E eu confesso também que nem a autora, eu sei que é uma autora do poema, eu lembro. Por quê? Porque foi um poema que eu ganhei um concurso de recitação de poemas quando eu estava na terceira série. Olha só, eu tinha lá, acho que terceira série eu devia ter uns 10 anos, não menos, devia ter uns 7, 8 anos, acredito que uns 8 anos, que eu ganhei em um concurso de recitação de poemas. Nunca mais encontrei esse poema porque quando a gente pesquisa, acaba não lembrando direito, lembro muito pouco dos versos também para saber se era aquele poema mesmo ou não. Mas eu lembro do nome e o nome do poema chama-se Natal. Então, isso para dizer para vocês que sim, alguns poemas marcam a nossa vida. E realmente, esses poemas que a gente lê em tantos lugares, aqui na nossa cidade, na cidade de Curitiba, nós temos muitos poemas que estão escritos onde? Nos muros, nos muros pela cidade. Se você é uma daquelas pessoas que passeia pela cidade, você vai ver o quê? Você vai ver que em alguns muros, em alguns locais, nós temos uns poemas escritos. Não é bacana isso? Olha como a gente consegue viver esses poemas. Então, eles estão aí no nosso dia a dia. E você sabe a diferença entre poema e poesia? Hum, professor, agora você me pegou. Eu nem sabia que tinha diferença entre poema e poesia. E você sabe também como são estruturados os poemas? Eu vou dar um tempinho para você pensar. Se for o caso, pesquise se existe ou não diferença entre poema e poesia. e também se como são estruturados os poemas. Vou dar um tempinho para você e eu volto. Eu vou dar um tempinho para você e eu vou dar um tempinho para você e eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você e eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você e eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você e eu vou dar um tempinho para você e eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você e 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 eu vou dar um temp Então, se você sabe dessas diferenças e se você não conhece essas diferenças, acompanhem comigo para a gente descobrir ainda mais. Olha só, o poema é uma estrutura, isto é, um texto escrito em forma de versos, com rimas ou não. Assim, opõe-se à prosa, que é a não utilização de versos na escrita de um texto. Agora a gente vai pensar um pouquinho, olha só, lá no início diz, o poema é uma estrutura, ou seja, é o formato, ele tem a forma, a estrutura chama-se poema, então ele é um gênero textual. Quando eu olho para um poema, eu reconheço que é um poema justamente por sua estrutura, pela forma em que ele está disposto na folha. E diz também que, olha só, ele pode ou não ter rimas. Então, em algum momento, você pode se deparar com poemas que não possuem rimas. Vocês estão lembrados que nós já falamos das rimas, do som que as palavras produzem, que vão formar essas rimas, e dar o ritmo de leitura também do poema, a gente já falou sobre as rimas. E pode ou não ter as rimas, fica a critério de quem? Fica a critério de quem escreveu o poema. Então, se você gosta de escrever poemas, não se preocupe se o seu poema você não está conseguindo rimar. Não há problema algum se o seu poema não tem rimas. E ele é diferente do quê? Ele é diferente do texto em prosa. Estão lembrados quando a gente fez a leitura de crônicas, nós fizemos a leitura de contos? Tudo isso são textos em prosa. A escrita do poema é diferente. Então, poema é a estrutura, como ele é formado, como ele é composto na folha. Já a poesia, olha só, a poesia é o conteúdo, caracterizado pela plurissignificação, ou seja, vários sentidos. Ambiguidade e estranheza. Dessa forma, pode haver uma poesia escrita em versos ou em forma de prosa, a chamada prosa poética. Hum, professor, estou achando que... estou ficando confuso, não entendi muito bem, não. Não tem problema, a gente explica. Olha só, a poesia, a poesia é o conteúdo, o conteúdo. Lembra, o poema é a estrutura, o formato, como ele é formado. A poesia não, ela é o conteúdo. Portanto, eu posso encontrar poesia não só em poemas. Eu posso ter a poesia numa dança, eu posso ter a poesia numa obra de arte, eu posso enxergar poesia até mesmo na natureza, em pessoas. E aqui, claro, no texto, em forma de prosa, que daí é a prosa poética. Por quê? Por que a poesia pode ter essa variedade de gêneros textuais? Por que ela aparece em vários gêneros textuais? Porque a poesia, sendo conteúdo, ela pode nos dar vários sentidos. Certo? Então, vários sentidos eu posso encontrar no texto. Não fica, nós temos ali, a gente vai pensar muito, refletir sobre aquilo que foi escrito. Então, isso é um texto poético. Então, fica para vocês, olha só, para vocês saberem, para vocês saberem. Poema é a estrutura, formato, formato do poema. A poesia é o conteúdo e não está simplesmente só no poema. Posso encontrar poesia em muitas outras coisas. Por exemplo, você vê o pôr do sol, às vezes, o pôr do sol pode ser poético. Você está lá olhando o pôr do sol e, de repente, passa uma ave ou passa um avião. Olha como a imagem já fica mais poética. Então, essa poesia eu posso encontrar em vários lugares. Mas, para resumir, o poema é um gênero textual escrito em versos. Lembra? Ele é escrito em versos. O conjunto de versos é chamado de... E agora? Como nós chamamos o conjunto de versos? Eu vou dar um tempinho para você escrever aí, ou mesmo pesquisar, e eu já volto para a gente continuar. E aí Vamos lá. 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 Então, será que você sabe o nome das pessoas que escrevem os poemas? Nós chamamos de poeta os autores e de poetiza as autoras. Olha que nome bonito, poetiza. Parece até que o próprio nome poetiza já é uma poesia. Então, nós temos poetas e poetizas. Será que você é em casa? Será que você é um poeta? Será que você é uma poetiza? Como vocês sabem, eu fico curioso em saber, né? Saber as respostas que vocês têm para tantas dessas perguntas que a gente faz durante a nossa aula de literatura. E, agora sim, nós vamos começar a entrar no nosso texto de hoje. E, para isso, vou colocar você para pensar. Para você, você, o que é preciso mudar? O que você acha que precisa mudar? Será que precisa mudar o tempo? Será que precisa mudar de casa? O que é preciso mudar para você? Pare um pouquinho, pense, reflita a respeito. O que é preciso mudar? Vou dar mais um tempinho para você e eu já volto. Vamos! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Mas vamos então conhecer o nosso autor de hoje. O que vocês acham de nós conhecermos o autor? Então se é um autor, eu sei que se trata de um poeta. Olha só, o autor que eu trouxe para vocês é o Braulio Bessa. Já ouviram esse nome? Braulio Bessa é um nome bem conhecido, bem conhecido na mídia. E eu quero dar um destaque para que vocês percebam a data de nascimento dele. O ano de nascimento, 1985. Olha como esse autor, ele é jovem. É um poeta muito jovem. Então o Braulio Bessa, o Showa, é o nome completo dele, é do Alto Santo. Nasceu em 23 de julho de 1985. É um poeta cordelista, declamador e palestrante brasileiro. Lembram? Cordel, a gente já trabalhou os cordéis, então você sabe o que se trata um cordel. Então ele é poeta, cordelista, declamador. Olha só, como assim declamador, professor? Ele declama os poemas. E palestrante brasileiro. Vendo os versos se bulir, desde muito cedo, aos 14 anos, o menino de Alto Santo, interior do Ceará, rabiscava seus primeiros versos. Olha só que bacana. Tão jovem, aos 14 anos, ele já sentia vontade de escrever os poemas. Já rabiscava ali os seus primeiros versos. Não é bacana a pessoa tão jovem começar a escrever já as suas histórias? Porque quando você faz um poema, às vezes você coloca tanto amor naquilo que você está fazendo, tanto sentimento naquilo que você está escrevendo. E isso é bem bacana. Olha só, com 14 anos. Então a gente percebe que esse nosso poeta, nascido lá em 1985, é jovem, é contemporâneo. E tendo como principal fonte de inspiração a poesia de quem? De Patativa do Açaré. Lembra que nós falamos do Patativa do Açaré? Braulio Bessa também versava a sua maneira dos afetos e da vida no sertão. Olha só a imagem que eu trouxe para vocês embaixo. Lembram? Os cordéis, para a gente relembrar como são os cordéis. Professor, mas e assim? Poema e cordel. Por que nós temos essa diferença de nome? Porque os cordéis, lembra que a gente já conversou? Eles eram o quê? Pendurados mesmo em varais na corda. Por isso que vem esse nome de cordel. E vai ser, tem essa estrutura de poema. Em 2012, olha como isso é recente, certo? Em 2012, ficou famoso após a criação de uma página na internet para resgatar a tradicional literatura de cordel. Sua poesia alçou voos distantes e tal como a canora patativa, seu cantar encantou todo o Brasil. Agora a gente vai refletir um pouquinho. Olha que informação interessante. Após a criação de uma página na internet. Nós sabemos, claro, que nós temos aí na mídia, na internet, inúmeros canais. Inúmeros canais para você acompanhar. Canais de curiosidade, canais de receita. Temos também canais de aula. Temos também canais de curiosidades e assim por diante. E o nosso autor, o Braulio, ele fez o quê? Criou um canal para ressaltar, olha só, ressaltar os cordéis, ressaltar a cultura do Brasil. Então nós temos sim muitos canais que são interessantes. A gente consegue aprender muita coisa nesses canais. E esse nosso poeta, o Braulio Bessa, ele é uma dessas pessoas que nos presenteou, que vem nos presenteando, desde o ano de 2012, com a sua literatura exposta ali, onde? Exposta na internet, para todos terem o acesso. Então é bacana, quando vocês puderem, deem uma olhadinha, procurem por esse nosso autor de hoje, para vocês poderem conhecer muitos outros poemas que ele já escreveu. Trouxe para vocês os dois livros dele, que são Poesia com Rapadura, é o primeiro livro, Poesia com Rapadura, e agora Poesia que Transforma. Olha que bonito esse nome, Poesia que Transforma. O nosso poema, a nossa literatura de hoje, ele é É Preciso Mudar. E é deste livro do Braulio Bessa, Poesia que Transforma. Será que a poesia transforma mesmo? Será que ela tem esse poder de transformar? O que você acha aí de casa? Você acha que ela pode transformar as coisas? A poesia pode transformar, transformar você, transformar o seu dia, talvez? Então agora a gente vai refletir um pouquinho, pensar sobre tudo isso. Como você se sente frente às mudanças que a vida nos impõe? Vocês concordam comigo que em alguns momentos a vida nos impõe muita mudança? Acontece alguma coisa e a gente tem que mudar de uma hora para outra as nossas atitudes, ou mesmo mudar de lugar? Mas como que você se sente com relação a isso? Você fica confortável com relação a isso? Não confortável? Você gosta de mudanças? Você não gosta de mudanças? Passou por muitas mudanças? Vou dar um tempinho para você lembrar aí as mudanças que aconteceram em sua vida e eu já volto para a gente começar a leitura do poema. Música 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 Então, pensaram sobre as mudanças que vocês passaram na vida? Muita coisa acontece na nossa vida, né? Então, que nos leva a mudar, mudar pensamentos, mudar sentimentos, não somente mudar de lugar, mudar de atitudes e como que você se sente? Será que é gostoso quando isso acontece? A gente aprende coisas muito novas quando a gente é colocado frente a essas mudanças. Então, é bom a gente refletir a esse respeito, pensar, será que aquela mudança realmente me afetou? Ou será que foi para que eu fizesse algo que eu estou fazendo hoje? Então, a gente refletir sobre tudo isso é muito bacana. Mas, afinal, vamos então começar a leitura do nosso poema. Eu separei para vocês o poema de acordo com as estrofes. Então, cada um dos slides que vai aparecer, certo? Essa é uma estrofe, uma estrofe do poema por slide, para ficar mais fácil para a gente ir reconhecendo. Lembram o que é a estrofe? É o conjunto de versos, beleza? Vamos começar? Então, olha só. Olha que bacana que nós temos já nessa primeira estrofe. Nessa primeira estrofe, nós já temos o nosso poeta fazendo a gente pensar sobre nós mesmos. E eu quero chamar a atenção para vocês, o quê? Das nossas rimas. Lembram da rima? Olha só. Lugar vai rimar com esperar. Então, vai fazer um som muito parecido. Por isso, nós chamamos de rima. E o cabelo vai rimar com modelo. Então, o autor faz essas escolhas de palavras e já nos coloca para pensar sobre essas mudanças. Será que você é daquelas pessoas que pinta o seu cabelo, de repente, de uma cor nova para você mudar? Ou será que você é daquelas pessoas que gostam de seguir um modelo, como ele mesmo diz? Olha só. Pinte seu cabelo sem seguir nenhum modelo. Por quê? Pois é preciso mudar. Olha só que bacana essa mensagem já nessa primeira estrofe. E vamos continuar. Percebam a escolha de palavras do nosso autor. Ele começou falando da pessoa em si. Ele colocou lá o cabelo, representando o próprio ser humano. Mas agora já vai para onde? Já vai para casa. Então, essa mudança vai se transformando cada vez maior. E ele ainda dá uma dica ali. Coma, sem você se preocupar com qualquer outra coisa. Porque nós precisamos mudar. Mudar, às vezes, até o nosso pensamento, nossas atitudes. E o nosso poeta está colocando isso na nossa mente. Por quê? Pois é preciso mudar. E a gente continua. Escreva uma carta à mão. E esqueça o celular. Visite alguém que faz tempo que não vem lhe visitar. Fale mais. Digite menos. Construa em novos terrenos. Pois é preciso mudar. Nesta estrofe, o autor, ele traz algo muito contemporâneo, muito atual, que acontece muito. Olha só. Esqueça o celular. Escreva uma carta à mão. Vocês estão lembrados que antigamente as cartas eram escritas à mão. Você enviava a carta até chegar a carta na pessoa. Então, iam os dias para isso acontecer. E hoje não. Hoje você fica sabendo ali como a pessoa está rapidamente pelo celular. Mas escrever a carta à mão, à mão, você utilizar o seu tempo, você parar para escrever a carta à mão, ela se torna o quê? Muito mais pessoal. Parece que aquilo foi feito para você. É muito gostoso você receber uma carta que foi escrita à mão. E ele nos dá também um conselho. Visite alguém que faz tempo que não vem lhe visitar. Olha que interessante. Em muitos casos, acontece a troca de visitas. Hoje eu vou te visitar, então eu espero que você me visite para que eu possa lhe visitar novamente. Então, acontecem essas trocas de visitas. Mas não, não precisa. É preciso mudar. Não há necessidade de você ficar esperando. Vá visitar aquela pessoa que você quer ver. Fale mais. Converse mais. Converse pessoalmente com as pessoas e digite menos. Olha que bacana essas reflexões que o nosso poeta está nos trazendo, dizendo que é preciso mudar. Vamos continuar. Aprenda uma nova língua. Talvez volte a estudar. Tome mais banho de chuva. Deixe a vida lhe banhar. Pule muros e barreiras. Crie novas brincadeiras. Pois é preciso mudar. É preciso mudar. Crie novas brincadeiras. Faça novas coisas. Não importa a sua idade. Crie novas brincadeiras. Divirta-se. Viva muito mais. Olha como ele traz essa ideia de viver muito mais. Tome um banho de chuva. E se chover? Se você estiver voltando do trabalho. Choveu? Não se preocupe. Tome esse banho de chuva. Pois é preciso mudar. Vamos continuar. Há mudança até na dor. Basta a gente observar. Deixar a casa dos pais mesmo querendo ficar. Ver amigos indo embora. Sentir a dor de quem chora. Sofrer também é mudar. Percebam que agora o nosso poeta fez a alteração do último verso da estrofe. Do é preciso mudar para sofrer também é mudar. Ele já traz essa reflexão para que a gente vá pensando. Que o sofrimento sim pode nos fazer o que? Pode nos fazer mudar. Então é bem interessante essa troca desse último verso. E ele diz, né? A gente tem que observar as coisas para que a gente mude realmente. E vamos continuar. Perder aquele emprego, não ter grana para gastar. Estudar para um concurso e mesmo assim não passar. Ser largado, ser traído, se sentir meio perdido. Sofrer também é mudar. Olha só. Agora ele vai nos trazer aquilo que acontece muito. Ou se não aconteceu com você, aconteceu possivelmente com alguém próximo a você. Perder o emprego. Ficar sem o dinheiro. Se separar. Ser traído. Mas todo esse sofrimento, a gente aprende muita coisa com isso. Por quê? Porque segundo o nosso poeta Braulio Bessa, sofrer também é mudar. São bacanas essas reflexões que esse poema nos permite. Permite a gente refletir a esse respeito. E continuando, o vento que às vezes leva é o mesmo vento que traz. Leva o velho e traz o novo. Se renova, se refaz. Transforma agito em sossego. Desconforto em aconchego. Faz a guerra virar paz. Nessa estrofe, o nosso poeta faz a utilização muito de palavras contrárias. Vocês conseguiram perceber que ele faz esse uso de palavras contrárias? Então, por exemplo, o velho e o novo. Essas são palavras contrárias. Depois, agito e sossego. E aqui, desconforto e aconchego são palavras que são opostas. São palavras contrárias. Ele faz essa utilização nessa estrofe. Para quê? Para fazer a gente realmente pensar sobre essas palavras. Nessa transformação dessas palavras. Porque transforma, olha só. Transforma o velho em quê? Em novo. Então, a utilização dessas palavras nos faz refletir sobre essa transformação. A vida, o mundo, o tempo nos mudam desde criança. Modificam nossos sonhos, renovam nossa esperança. E a mudança mais feroz, fazendo tudo de nós um dia virar lembrança. O nosso autor traz a vida, o mundo, o tempo. Olha como ele faz a utilização. Ele vai fechando e depois abrindo a vida, mas fechada, porque é a sua vida. Depois, o mundo maior. E o tempo, que pode ser amplo ou curto, faz com essas mudanças. Então, muito bacana essas reflexões. A utilização, a escolha das belíssimas palavras do nosso poeta para nos fazer refletir sobre a questão da mudança. Continuando, o tempo é um piloto louco que gosta de acelerar. Não vê placas nem sinais e sempre vai avançar. Modificando o sentido, faz viver virar vivido. Basta um segundo passar. Olha como o nosso autor brinca com a questão do tempo. Com a questão do tempo que vai para o passado, muita coisa. E muitas vezes, muitas vezes, o passado tem que ficar realmente lá no passado. E continuando. Para mudar, basta existir. Ninguém pode controlar, pois tudo que é vivo muda. Viver é se transformar. Viver é evoluir. E ao deixar de existir, até morrer é mudar. E assim termina o nosso poema. Com esses últimos versos muito fortes. E ao deixar de existir, até morrer é mudar. Forte isso, né? Muito forte esses versos que nos diz exatamente isso. Que morrer é mudar. E então, gostaram do poema É Preciso Mudar? O que vocês acharam? Que esse poema é bacana? Você concorda com o poeta Braulio Bessa? De que é preciso mudar? O que vocês acham? É preciso mudar? Vocês concordam com isso que ele disse? Sobre essas mudanças? Que a gente aprende com as mudanças? Então, fico curioso em saber se você concorda ou não. Você tem todo o direito de não concordar. Não se preocupe com isso, tá? E agora, nós vamos criar. Nós vamos criar alguma coisa. Nós vamos completar o verso. Nós vamos completar o verso com a palavra que rime com estudar. Lembram? Nós fizemos essa leitura. Aprenda uma língua, uma nova língua. Talvez volte a estudar. Tome mais banho de chuva. Deixe a vida lhe, lhe o quê? Lembrem. Lembrem sim aí. Que a palavra tem que rimar com estudar. E você já sabe como fazer as rimas. Vou dar um tempinho pra você e eu já volto. E aí E aí Vamos lá. E então, conseguiram colocar aí uma palavra para rimar com estudar? As possibilidades são inúmeras, desde que a palavra termine com ar, para fazer a rima com estudar. Então, deixe a vida lhe o quê? O que será que a vida vai lhe fazer? Certo? Então, qualquer palavra que você colocar, você pôs aí uma palavra que termina com ar, com certeza está rimando com estudar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do poema. Espero também que vocês busquem outros poemas para que vocês façam a leitura, reflitam, percebam na leitura do poema, qual sentimento aquele poema está te passando. Será que está te passando um sentimento de transformação? Porque, lembram? Olha só, poesia que transforma. Será que está te passando essa ideia de transformação, de mudança, de amor, de raiva? Mas o poema pode tudo. Ele pode trazer todos esses sentimentos para você. Espero que você tenha realmente gostado. E é claro que eu te espero quando? Na nossa próxima aula. Até lá. Tchau. 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 Tchau.